Feche os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa nem gosta de outra menina Que tem medo de lhe perder Todo amor desse mundo parece, querida Que está dentro do meu coração Por favor, queridinha, divida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Feche os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você E não pensa nem gosta de outra menina Que tem medo de lhe perder Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Coisa linda, coisa linda Coisa linda, eu quero você Coisa linda, coisa que eu adoro Coisa linda, coisa que eu adoro